Então as sombras, é assim, eu antes de aplicar a sombra uso sempre um fixador de sombras, cá está, a ideia é exatamente a mesma, ao longo do dia, com a tua transpiração e a própria absorção que a pele faz dos produtos, as sombras têm tendência a ser absorvidas pela pele. Com o produto destes, isto não vai acontecer, ou então, o que tu podes fazer, muita gente faz, é usar sombras em creme, deixa-me procurar aqui, eu gosto muito das da Maybelline, as color tattoo, por exemplo eu tenho esta, esta é pink gold, Tenho Tiorcoase, é um azul muito lindo, tenho várias destas, porque aplicas como se fosse uma base, e depois aplicas uma sombra de uma cor parecida por cima, e este é um dos meus preferidos, é bronze, E esta é uma cor assim, tipo mais ouro, mais iluminador, prontos. Esta paleta comprei-a na Sephora, foi no Natal passado. Isto abre-se, E tens aqui o produto, tens as sombras, iluminador, E blush. Uma paleta como essas, para ti, seria ótima, porque tens praticamente tudo o que tu precisas, E tens de tudo um pouco, sombras mate, sombras brilhantes, iluminadores. O iluminador desta paleta, gosto muito, são estes dois. Eu vou virar a câmera, para tu veres melhor. E tens de tudo um pouco,